Meus amigos, vocês sabiam que o avô de Kuai Liang e Bi Han já apareceu nos jogos de Mortal Kombat? De uma forma bem sutil, mas ele apareceu? Pois é, rapaz, este é um dos 9 fatos desconhecidos que eu vou trazer no vídeo de hoje pra vocês aqui do nosso querido Sub-Zero. Pois é, rapaz, o ninja geladinho aí que é um dos mais populares da franquia Mortal Kombat. Saudações, Delisa, eu sou Caio Nobre. Vamos para mais um vídeo aqui de fatos desconhecidos nesse canal delicioso. Espero que vocês estejam curtindo esse quadrozinho aí. E aproveita já pra deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e vocês nos ajudam demais, cara. Principalmente se inscrevendo e deixando o like aí pro YouTube recomendar os nossos vídeos para cada vez mais pessoas. Então vamos lá, pessoal, um primeiro fato desconhecido aqui do nosso querido Sub-Zero. Esse aqui, especificamente, eu acredito que alguns devem se lembrar porque acompanharam este desenho na época que foi o Defenders of the Realm. Onde o Sub-Zero, quando ele está em ambientes com uma temperatura mais elevada, ele fica mais fraco. E isso, de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui, é uma particularidade aí em termos dos poderes do Sub-Zero, suas capacidades e tudo mais. E é só explorada nesse desenho, entendeu? Nos jogos, a gente não chega a ver isso acontecendo ali, entendeu? Eu achei bastante interessante e eu quis trazer isso aqui pra vocês, principalmente poder lembrar desse desenho aí delicioso que marcou a infância de muita gente. Principalmente a minha, rapaz, que é muito da hora. E o segundo fato desconhecido que eu tenho que trazer aqui pra vocês. Esse, na verdade, não é tão desconhecido assim, porque a gente vê ele aparecendo em diversos dos jogos da franquia Mortal Kombat aí. O Ed Boon certa vez disse que o nome do Sub-Zero era para ser originalmente Tundra. E eu tenho certeza que muitos de vocês aí já ouviram esse nome na franquia Mortal Kombat. Com certeza! Principalmente ali no reboot, né, cara, que eu acho que é o Smoke mesmo no Mortal Kombat 9, que chama o Sub-Zero Kwai Liang de Tundra antes dele herdar o manto do Sub-Zero do seu irmão Bi-Han. E além dessa passagem que o Smoke chama ele de Tundra, a gente tem uma roupa no Mortal Kombat X do Sub-Zero chamada Tundra também. E a gente tem mais uma referência a esse nome no Mortal Kombat 11. Quando a gente seleciona o Johnny Cage como caster na tela de seleção de personagens e a gente escolhe o Sub-Zero, uma das falas dele é Tundra. Ele até manda isso aí pra gente, entendeu? É verdade. Então por mais que eles não tenham deixado esse nome, né, como nome original aí do Sub-Zero e tudo mais, eu achei bem legal eles tratarem isso como um codinome que é usado ali pro Kwai Liang e é muito referenciado também durante toda a franquia aí, como eu acabei de explicar, entendeu? É sinal de que algumas ideias que eles têm ali, eles não descartam totalmente. Eles acharam essa ideia boa, tiveram uma melhor, mas eles acabam usando essa outra de alguma maneira ali dentro. Eu acho isso muito da hora. Eu também. Agora, sobre o avô do Sub-Zero que eu comentei pra vocês aí, de acordo com o John Vogel, que é um dos responsáveis aí pela criação do Mortal Kombat original, o Sub-Zero que ensina o Shujinko lá no Mortal Kombat Deception, que aparece no modo Conquest, quando o Shujinko tá novinho, fazendo sua jornada lá e tudo mais, ele, na verdade, é o avô sim, cara, de Kwai Liang e Bi-Han, não é nem o pai, porque aquele período ali onde acontece a história do Shujinko, que a gente tá acompanhando ele jovem e tudo mais, acontece muitos anos antes do período dos jogos ali que a gente acompanha, entendeu? Então, aquele Sub-Zero que aparece, de acordo com o John Vogel, ele é sim o avô de Bi-Han e Kwai Liang. E eu achei isso muito interessante, cara, porque eu realmente não sabia, não tinha parado pra pensar e fazia muito tempo também, cara, que eu não jogava o Conquest e do Deception, sabe? Então, nunca que eu ia lembrar um negócio desse se não fosse pesquisando aqui pra poder trazer esses fatos desconhecidos pra vocês. Um outro fato desconhecido aí, meus amigos, que eu separei aqui pra poder trazer pra vocês, é que no Mortal Kombat Shaolin Monks, nós temos aí um pequeno easter egg quando dois jogadores no modo Versus deste game, entendeu? Selecionam o Sub-Zero pra poder se enfrentar, onde o segundo jogador aí, né, pra não ter uma roupa igual, como acontece nos jogos ali, eles colocam ela com uma cor preta, fazendo uma referência aí ao nosso querido e saudoso Noob Saibot, rapaz. MITO! É um easter egg bem pequeno assim, mas eu achei muito legal eles fazerem essa referência no modo Versus, apesar de ficar um tanto estranho, né, mano, a gente pegar dois Sub-Zeros ali e ter um deles com a roupa preta. Mas, de qualquer forma, eu achei bem legal eles colocarem ali o Sub-Zero Bi-Rampa pra poder ser utilizado pela gente no modo Versus. Agora, com relação a referências a personagens de Mortal Kombat aí, a gente sabe que tem diversas, cara, em vários jogos aí, e nós temos aqui uma referência a Sub-Zero no jogo Adventure Quest World, onde cujo um personagem lá chamado Absolute Zero, ele usa uma roupa bem parecida com o nosso Ninja Gelado aí, e nas minhas pesquisas aqui, cara, eu não cheguei a achar exatamente o nome Absolute Zero não, mas eu encontrei uma imagem do jogo que mostra lá tanto o Sub-Zero e do lado dele também um outro personagem com a skin bem parecida com a do Scorpion também. E pra quem não sabe, cara, esse Adventure Quest Worlds, ele é um jogo MMO desenvolvido pela Artics Entertainment e disponibilizado em 2008. Eu não conhecia, fiquei conhecendo só agora, rapaz, também pesquisando esse negócio aqui pra vocês. Agora, para os fãs de League of Legends aí, rapaz, nós temos também uma referência a Sub-Zero e também Scorpion, né, nesse jogo delicioso, porque o personagem Shen, ele tem algumas skins alternativas que a gente pode escolher pro personagem, pra gente poder usar ali durante as nossas batalhas, né. E tem duas específicas que fazem referência a Scorpion e Sub-Zero, como tá passando aí na tela pra vocês conferirem agora, e eu achei, particularmente, tá, o design referenciando os dois ninjas muito da hora, cara. E o personagem também, ele parece ser bem interessante. Eu não conheço nada de League of Legends, entendeu, então não posso dizer muito a respeito dele, mas eu tenho certeza que o público aqui do canal, vocês aí que estão assistindo agora, que provavelmente deve ter alguém que manja muito de League of Legends, pode comentar algo a mais sobre ele, entendeu. Mas eu achei bastante interessante, sim, essa referência que eles fizeram a Mortal Kombat dentro do LoL. Agora, o próximo fato desconhecido que nós temos que comentar aqui, meus amigos, é que durante a fase de produção ali do Mortal Kombat Deadly Alliance, quando eles estavam escolhendo ali os estilos de luta pra cada um dos lutadores, porque no Deadly Alliance eles empregaram esse negócio aí de eles terem estilos de lutas diferentes pra gente poder alternar ali. Durante o combate mesmo e tal, inclusive um deles foi adicionado posteriormente, né, a gente utiliza uma arma, não simplesmente os punhos, e a arma já tinha sido empregada aí no Mortal Kombat 4. E o estilo do Sub-Zero, inicialmente, era pra ser o Taekwondo, posteriormente foi alterado aí e colocado como o estilo de luta da nossa querida Sônia, e aí eles adotaram pro Sub-Zero o estilo Shotokan, mais conhecido aí como Karate, que surgiu dos ensinamentos aí ministrados por Gishin Funakoshi e posteriormente aí pelo seu filho, Yoshitaka Funakoshi. E a próxima curiosidade aqui, cara, eu fiz questão de colocar essa na lista, dentre muitas que tem ali, porque essa faz uma referência a um artista fodástico da DC aí, que eu acredito que vocês conheçam muito bem, e ele foi o responsável por criar os designs de Scorpion, Raiden e do nosso querido Sub-Zero pros jogos de Injustice, sim. Esse cara é ninguém mais, ninguém menos do que Jim Lee, o lendário artista da DC, considerado um dos maiores desenhistas do mundo, ele foi o responsável por criar os designs desses três personagens, incluindo o nosso querido Sub-Zero, que é o tema deste vídeo. E diga-se de passagem, vamos combinar, né, galera? Os designs que ele criou pra esses três personagens ficaram da hora demais, mano, ele dando aquele toque DC em cada um deles ali. Eu lembro que quando Mortal Kombat 11 foi lançado, eu torcia demais pra que eles trouxessem esses designs pro Scorpion, pro Sub-Zero e pro Raiden dentro do jogo ali, entendeu? Mas acabou não acontecendo, mas é muito legal a gente saber que o Jim Lee é o responsável pela criação do design deles nos jogos de Injustice. Olha só que massa, né, mano? Por fim, mas não menos importante, mais um fato desconhecido aqui, mais uma curiosidade deliciosa sobre o nosso querido Sub-Zero, é que durante uma interação com a Sheeta, né, do Injustice 2 ali e tudo mais, um diálogo que eles têm em pré-luta, como acontece no Mortal Kombat 11, quando eles estão conversando, ela faz uma referência ali à falta de um instinto assassino do Sub-Zero, entendeu? Onde ele responde lá que ele participou do Mortal Kombat e tudo mais. E por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? Porque na fala em inglês, ela mandou um Lax Killer Instinct, que, de acordo com o que eu pesquisei aqui, nessa fonte que eu peguei, parece ter sido uma referência bem sutil ao jogo Killer Instinct aí, criado pela Double Helix, depois passou pra Iron Galaxy Studios e tudo mais, e a gente sabe que o Killer Instinct, ele foi um jogo que teve como inspiração, sim, o Mortal Kombat, entendeu? Então, assim, sendo ou não uma referência, eu achei muito legal, e eu tomo com verdade porque eu gosto pra caralho de Killer Instinct. Eu achei muito legal isso daqui, porque falar de Killer Instinct também arquece meu coração, eu vou falar pra vocês. E com isso eu vou ficando por aqui, meus amigos, espero que vocês tenham curtido esses nove fatos desconhecidos de Sub-Zero na franquia Mortal Kombat. Sugiram novos vídeos aí também de fatos desconhecidos, curiosidades, histórias, coisas que vocês acham que ficaria legal da gente se aprofundar aqui e trazer no canal pra vocês. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais... E fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho